Bem-vindos de novo aos vídeos sobre o nível básico de utilização de Photoshop. Continuamos aqui a conhecer o Photoshop por dentro para ficarmos um pouco melhor ambientados e neste caso, neste vídeo vamos ver o que são as teclas de atalho e como podemos configurar as nossas próprias teclas de atalho. Já aqui comentámos em vídeos anteriores que o Photoshop é realmente uma ferramenta extremamente completa e também complexa, contém um conjunto muito vasto de ferramentas e em determinadas circunstâncias poderá ser bastante trabalhoso estar permanentemente a utilizar o rato para selecionar uma ou outra ferramenta. E é aqui que as teclas de atalho desempenham um papel fundamental. Isto porque com as teclas de atalho nós podemos selecionar rapidamente determinadas opções normalmente aquelas que são comumente mais utilizadas e vamos neste vídeo ver então como podemos conhecer as teclas de atalho do Photoshop e como podemos também configurar o nosso próprio mapa de teclas de atalho. Para ficarmos a saber qual é a tecla de atalho de uma determinada função ou ferramenta bastará posicionarmos, por exemplo, o rato sobre essa ferramenta durante alguns segundos. Reparem o que é que vai acontecer. Neste caso, se eu aqui posicionar sobre aquele espaço, Move Tool e entre parênteses aparece a tecla V. Ora, esta tecla V significa que quando eu clicar V, automaticamente o sistema vai escolher e selecionar aquela tecla e também aqui no menu das opções ou na barra das opções, as opções vão mudar de acordo com o contexto da ferramenta que está selecionada. No caso dos menus, vamos conseguir identificar as diferentes teclas de atalho à frente de cada uma das opções. Como podem ver, nem todas as opções têm teclas de atalho associadas, mas as principais têm teclas de atalho que não são nada mais, nada menos do que, muitas das vezes, combinações de teclas no nosso teclado. Neste caso, aqui para New, temos então Ctrl N, Ctrl mais N, para Open, para Abrir, temos o Ctrl mais O, e assim sucessivamente podemos ter aqui até um conjunto de combinações mais sofisticado de teclas de atalho, neste caso Alt Shift mais Ctrl mais O, para fazer Open Has. E portanto, se eu fizer Ctrl Shift Alt mais O, Ctrl Shift Alt mais O, cá temos então o quadro que é o Abrir, neste caso aqui do nosso computador. Ora, como podem reparar, portanto, existem aqui nos diferentes menus muitas teclas de atalho que nós podemos estudar, obviamente que algumas delas são comuns às diferentes aplicações Windows, neste caso o colar, o cortar, o copiar, etc. Como podem ver aqui, o Copy é Ctrl C, o Paste, que é o colar, é o Ctrl V, e portanto há aqui muitas semelhanças com as outras aplicações Windows. No entanto, há outras que não têm qualquer semelhança, uma vez que estamos a falar de uma ferramenta extremamente complexa, com muitas opções. Vamos também poder verificar que, nos próprios menus aqui destas ferramentas, muitas das vezes poderá aparecer aqui uma tecla de atalho. Não é muito comum, como podem ver, não é muito comum ter aqui teclas de atalho, no entanto, nós poderemos criar teclas de atalho para algumas destes ajustamentos que aqui aparecem. Reparem que nenhuma delas tem aqui nenhuma tecla de atalho, mas também é possível, e já vamos ver como é que é possível nós definirmos as nossas próprias teclas de atalho. Ora, o Photoshop contém a possibilidade, então, de nós podermos editar as nossas teclas de atalho. Eu vou aqui chegar um pouco mais para cima, este menu, por uma razão simples. Eu vou clicar aqui no menu Edit, ok? E, como podem ver aqui, no fundo, temos aqui Keyboard Shutcuts, ok? Os atalhos do nosso teclado. Há um conjunto de outras preferências que estão aqui mais para baixo, que eu agora não vou mostrar, tem a ver com os menus e com algumas preferências mais gerais, que depois eu vou aqui falar também num dos próximos vídeos, mas, de qualquer das formas, o que eu queria alertar, então, era para a existência daquele menu, para podermos editar as teclas de atalho. É um menu duplo. Porquê? Ele permite editar, quer os Keyboard Shortcuts, mas também os menus. Não vamos agora concentrar-nos nos menus, vamos concentrar-nos aqui nos Keyboard Shortcuts. E, como nós podemos aqui verificar, temos aqui no topo Shortcuts For, então, a tecla de atalho Para. E temos aqui um menu pendente, que tem, neste caso, selecionado por defeito, Application Menus. Ora, o Application Menus significa que está a referir-se aqui aos menus da aplicação. E, portanto, todas estas opções que aqui estão elencadas nestes menus, ok? Todas estas opções e as respectivas teclas de atalho, o Shift-Control-L, elas estão aqui identificadas. E reparem que nós temos aqui, então, o File, o Edit, à semelhança do que acontece aqui no topo, o Image, o Layer, e, assim sucessivamente, até encerrarmos com o Help, que está no fundo. Se repararmos nesta secção aqui, estamos a falar da possibilidade de podermos estender aqui o File. E vamos acabar por verificar aqui a existência, então, das opções que aparecem aqui no menu. Reparem como, à frente, temos aqui, então, o nome da funcionalidade, o comando, e, à frente, temos o Shortcut. Ora, como é que nós podemos alterar a tecla de atalho? Bastará para isso clicar aqui neste espaço e, depois, podemos eliminar e colocar, por exemplo, Ctrl-M, ok? Vamos aqui, Ctrl-P, por exemplo, e reparem o que é que acontece quando eu fiz Ctrl-P. O sistema automático alertou-me para o facto de já existir uma ou outra tecla de atalho, designada por Ctrl-P, que está associada a uma ou outra funcionalidade. E, reparem, ele coloca aqui um sinal de aviso e informa-me aqui em baixo qual é o conflito que existe entre esta tecla de atalho que eu defini para criar um novo documento, que é o Ctrl-P, anteriormente Ctrl-N, e ele diz-me que o Ctrl-P já está associado à função remover do menu File, Print, ok? Poderá ser removido do menu File, Print, se for aceito, obviamente. Portanto, o que quer dizer que se eu aqui aceitar esta alteração, significa que a função File, Print, vai deixar de ter associada esta tecla de atalho, Ctrl-P, e passa a ser o Ctrl-P associado ao New, ok? Se eu não quiser que esta alteração se processe, eu vou clicar em Undo Changes. E, quando eu faço o Undo Changes, o que vai acontecer é que vai ser colocada aqui, novamente, a tecla de atalho que estava anteriormente pré-definida. Vamos, no entanto, aqui colocar o Ctrl-P. Ok? Ele diz que não pode ser desta forma. Vamos aqui fechar. Vamos aqui selecionar todo o detalhe, e vamos fazer Ctrl-P. E vamos, então, aqui Aceitar. E, quando clicamos em Aceitar, ele, para além de aceitar esta alteração na tecla de atalho, ele vai ainda selecionar aqui neste menu o conflito, isto é, a opção com a qual nós acabamos por criar uma tecla de atalho em conflito. Então, reparem, eu vou aqui clicar em Accept and Go to Conflict. Vou aqui clicar e reparem como ele automaticamente aceitou, no topo, a tal função Ctrl-P para o New, mas aqui no Print vai-me estar a perguntar, então, e qual é, agora, a alternativa? Quer definir alguma tecla de atalho? Eu posso, simplesmente, dizer que não quero definir nenhuma tecla de atalho. E, neste caso, o Ctrl-P deixou de estar associado ao Print e ficou apenas associado, então, aqui ao New. Ok? Vamos aqui, novamente, alterar para Ctrl-N. E reparem como eu alterei e não houve qualquer choque com esta alteração, porque era, por defeito, a sua designação normal. Vamos, novamente, colocar Ctrl-P. Ok? Neste caso não há conflito porque, embaixo no Print, já definimos que não queríamos uma tecla de atalho igual. E agora reparem o seguinte. Se eu quiser voltar atrás em todas estas alterações que eu fiz, eu posso fazer Undo e, automaticamente, ele vai aqui recolocar esta opção. Ok? Temos, depois, aqui, mais algumas opções aqui em cima. Save all changes to the current set of shortcuts. Isto é, se eu fizer alterações e quiser guardar estas alterações de teclas de atalho, elas serão guardadas neste conjunto, neste set, e este conjunto significa que é os valores por defeito. E reparem que se eu, aqui, colocar Ctrl-P, ele já está aqui, novamente, porque eu fiz o Undo, já está aqui a dizer que há um conflito. Vou aqui aceitar o conflito e não vou aceitar nenhuma tecla de atalho nova para aquela função. Mas agora reparem o seguinte. Se eu voltar a selecionar aqui o Photoshop Defaults, não o Photoshop Defaults Modified, atenção, o JLDR já é um conjunto de teclas de atalho definidas por mim próprio, mas aqui o Photoshop Defaults, se eu selecionar o Modified, ele vai manter aquelas modificações que eu fiz. Se eu selecionar o Photoshop Defaults, ele vai voltar a fazer um reset aqui ao meu menu. E reparem o que é que vai acontecer. Selecting the different set will result in the loss of all unsaved shortcuts. E isto é, se eu selecionar os defaults, aquilo que é por defeito, vai ignorar todas as alterações que eu tenha feito aqui. Eu vou clicar em Yes, e automaticamente ele vai me dizer que quer guardar aqui, eu vou cancelar, mas reparem o que é que aconteceu. Voltámos a ter, então, aqui o Ctrl-N guardado. Vamos, finalmente, falar aqui sobre a questão, ou ainda não finalmente, vamos ainda só falar aqui sobre a questão de eu criar o meu próprio set de shortcuts. Se eu quiser, efetivamente, aqui colocar o Ctrl-P, já vimos que dá aqui um conflito com o Print, eu vou aqui ao Print e vou dizer-lhe que não quero nenhuma tecla de atalho, mas vamos imaginar que eu agora quero guardar esta nova configuração, não aqui nas teclas por defeito de Photoshop, convém nunca guardar por cima das teclas por defeito de Photoshop, para podermos ter sempre o recurso à tecla original, ou ao conjunto de teclas originais. Eu posso, no entanto, criar aqui um novo set, ok? E então eu vou clicar aqui nesta opção, e ele vai me perguntar qual é o nome deste conjunto de teclas de atalho. Eu vou colocar aqui Novo, ok? E vamos clicar em Guardar. E o que vai acontecer neste caso é que eu vou passar a ter aqui diferentes conjuntos de configurações de teclas de atalho. Temos o Photoshop Defaults, que irá voltar a colocar todas as teclas de atalho originais, e depois temos então as nossas personalizadas. Aqui está o Defaults, com o Ctrl-N, se eu selecionar o Novo, ele automaticamente vai associar com o Ctrl-P. Obviamente que eu posso ainda depois clicar aqui para apagar as teclas de atalho, ou mapeação das teclas de atalho correntes. Neste caso eu clico aqui em Apagar, e vou apagar o Novo, e eu vou fazer Yes. E reparem que o Novo desapareceu. E falta aqui apenas informar o seguinte, posso adicionar um shortcut, apagar um shortcut, neste caso se eu fizer Add Shortcut, vou colocar aqui uma tecla de atalho, mas não sabemos paraquê, não é? E não faz muito sentido. Se eu quiser sumariar as minhas teclas de atalho, reparem o que é que eu posso fazer. Eu posso selecionar, por exemplo, aqui o JLDR, que é um conjunto de teclas de atalho com muito poucas alterações que eu aqui tenho, mas eu quero sumariar estas teclas de atalho. Então eu vou clicar aqui, e sumariar significa o quê? Vai-nos construir um fecheiro HTML. Eu vou aqui selecionar uma pasta, pode ser aqui o meu ambiente de trabalho, ou se calhar aqui no C, qualquer coisa que possa ser aqui, vamos aqui colocar Photoshop, ok. Eu espero que não tenham estado a olhar para as minhas pastas. Podem sempre pausar o vídeo e ver. Ora bem, aqui no JLDR HTML eu vou clicar em Guardar, ok? E o que é que vai acontecer? Vai acontecer simplesmente isto. Eu vou puxar para aqui o meu browser. Ele abriu, gravou um fecheiro HTML, e abriu indicando aqui a listagem de todos os comandos e as respectivas shortcuts que estão definidas. E portanto eu posso agora imprimir ou guardar num fecheiro PDF, por exemplo, esta listagem toda que aqui está, para poder consultar, se é que será muito prático fazê-lo, acredito que não seja muito prático fazê-lo, mas para podermos consultar então quais foram as teclas de atalho que estão associadas então àquele nosso mapa de teclas de atalho. E desta forma vimos então aqui, de uma forma mais ou menos aprofundada, como configurar as teclas de atalho à nossa maneira no Photoshop. Então, vamos lá.